Rapaziada, complicou, meu velho. Complicou pro FNZ, mano. Tem muito fim da peste aqui, mano. Ó. Isso aqui já vem de bocão, tá ligado? Já vou finalizar. Finaliza o meu fio. Já foi também, tá ligado? Tocacense. Tocacense. Tocac... Uxi! Como que ele não morreu, mano? Ah, rapaziada. Ia ser muito bonito, mano. Pô, tem que meter a move, mano. Cadê meu gelo mesmo? Ai! Ai! Quase que eu morri. Morri! Ai! Ai! Nossa! 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 Assim você me mata... Caralho, rapaziada. O que eu fiz aqui, velho? Fiz um milagre, velho. Que porra é essa, mano? Fique com um de vida, mano. Olha o cabrão! Oi, rapaziada. Hoje eu vim falar pra vocês, mano, sobre a 1xbet, tá ligado, mano? A 1xbet, mano, é uma empresa de apostas com o maior bônus atualmente que tem pra oferecer, tá ligado, mano? Aí você me pergunta, e pra fazer o cadastro? Rapaziada, cadastro, depósito, saque, é tudo muito simples, mano. Ó, essas aqui são as modalidades que vocês podem tá fazendo a aposta de vocês, em qualquer time que vocês quiserem, tá ligado, mano? Fica entre nós, rapaziada. Quem não gosta de jogos, mano? Eu tenho certeza, mano, que a maioria de vocês ama jogos, mano. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, velho, quando você fizer aquela aposta e lucrar em cima disso, tá ligado, mano? Mano, você ganha dinheiro jogando e você lucra apostando no seu time do coração, velho. Ó, eu vou deixar um link aqui, mano, que vocês vão ser redirecionados diretamente pra essa página aqui, tá ligado, mano? Ó, você vem aqui e se registra, que é coisa rápida, tá ligado, mano? E não esquece de botar o meu código de convite, mano, FZN111, fechou, rapaziada? Mano, quando vocês fizerem o primeiro depósito, vocês podem ganhar um bônus de até 1560 reais, velho, você tá doido, mano? Então não perde isso, rapaziada, é um bônus extra só com esse meu código, fechou, mano? Eu vou deixar o link pra vocês baixarem aqui na descrição e no comentário fixado, beleza? É nóis, rapaziada. Fala comigo, meu, velho, rapaziada. Eu tô meio sumido aqui, mano, mas tô de volta, rapaziada. Rapaziada, ranqueadinha do ouro ao desafiante, tá ligado, mano? Já tô vendo que tem muito cara aqui, meu, velho. Já tô vendo que vou sentar na cabeça, meu, velho. O que é sentido? Uxi, vou meter o pé, meu, velho. Vou meter o pé, senão eu vou sentar, meu parceiro. Rapaziada, deixa o likezão, mano. E vamos embora, filho da peste. Mano, tem cara... Ó! Uxi! Paradão? Toma, eu pulo botando, filho. Eu pulo botando, rapaziada. Matei o Zé, o Zé Ratão. O rato se matou, mano. Bora que bora, rapaziada. Hoje eu tô pra fazer kill, parceiro. Hoje eu tô pra meter a move, meu, velho. É o meu brotelhão, meu, velho. Você entendeu, velho? Rapaziada, tem cara aqui, mano. Eu vi um cara correndo. O cara viu o FNZ meter o pé. Ai! Tomei na bunda. Uxi! Uxi! Que isso, Sense? Você tá me tirando, Sense? Que isso, mano? Meu Deus, rapaziada. Faz tanto tempo que eu não jogo. Ó! Ai, Calica. Tá voltando, meu, velho. Tá voltando... Bugou. Tá voltando a Sense do FNZ, meu, velho. Tem cara aqui em cima, mano. Bota a cabecinha, meu, velho. Bota... Ó, se liga, rapaziada. Vou fingir que tô luteando. Ó! Toma! Um miserável, é um miserável. Caiu no beijo, rapaziada. Ah, fechou, mano. Já é maravilhoso aqui, mano. Fechou. Porra, mano. É, rapaziada. Pro meu azar, mano. Meu jogo fechou. Eu morri igual um cocô. Tá ligado, rapaziada? E é isso, mano. Ó, tem cara... Já botei pra gravar, mano. Que hoje, mano, o bagulho vai ser doido, meu, velho. O bagulho vai ser louco. Eu vou pular botando. Ó. Você tá cego, meu, velho. Você tá perdido, meu, velho. Você tá na Disney, meu, velho. Nossa, deu localização inválida essa miséria, mano. Meu, velho, você vai... Você vai me atirar e vai correr, meu, velho. É claro. Ó, rapaziada. O cara me atirou e meteu o pé. Aí você tá atirando, meu, velho. Aí eu vou na busca, meu, velho. O cara meteu o pé, rapaziada. Mano, cadê esse cara? Nossa, quase... Quase que eu vou de berço, filho. Quase que eu vou, rapaziada. Oxi. Nossa, esse cara é muito peitudo, meu, velho. Você é muito peitudo. Ai, tem mais cara aqui. Oxi. Tô ouvindo coisa, mano. Que miséria é essa? Ó, oxi. O cara... O cara... O cara aqui parada. Tá luteando, meu, velho. Que ranqueada esquisita, parceiro. Deixa eu salvar os caras aqui, rapaziada. Que vocês sabem que eu sou... Eu sou o Mewt. Beleza, eu salvei os caras. Deixa eu dar aquela luteadinha gostosinha. Ai, não tem gelo. Toma. Ó, esse cara aqui não cansa de morrer pra mim, não, rapaziada. Meu amigo. Já matei esse cara aqui duas vezes, mano. Você deu aquela pinada, tem que punir, meu, velho. O cara tá achando que vai camperar em pleno 2023, mano. Ó, nossa, que sorte. Toma. O cara tá achando que vai camperar no Firo Firo em 2023, mal, velho. Aí não, meu parceiro. Rapaziada, eu vou tentar pegar mestre nessa conta aqui, tá ligado, rapaziada? Ah, mano, não é possível. Não é possível, mano. Mano, se você não rush, eu rush. Se você não rush... Oxi. Oxi. O mesmo cara, viado. Que isso, rapaziada? O cara entrou em choque, mano. E ficou paradão aqui, mano. Ué. Não entendi, mas compreendi, rapaziada. Mano, eu acho que o cara viu. Falou assim, ó. É o mesmo cara. Então já vou morrer e vou ficar parado, tá ligado, rapaziada? Porra, mano. É complicado, mal, velho. Rapaziada, complicou, mal, velho. Complicou pro FNZ, mano. Tem muito fim da peste aqui, mano. Ó. Isso aqui já vem de bocão, tá ligado? Eu já vou finalizar. Finaliza o meu fio. Já foi também, tá ligado? Tocacense. Tocacense. Tocac... Oxi. Caraca. Como que ele não morreu, mano? Ah, rapaziada. Ia ser muito bonito, mano. Ia ser muito bonito, mano. Caralho, rapaziada. Ia ser delicioso, mano. Mano, como que esse cara não morreu? Oxi. O que é isso? O cara está rogando no meu céu? Olha esse cara. Vou morrer aqui, mano. Tocacense. Ah, mano. Ah, meu cara está de barret, mano. Porra, que azar, mano. Oxi. Fechou. Caralho, que azar, rapaziada. Se eu tivesse matado esse cara aqui, meu amigo, ia ser muito bonito, mano. Rapaziada, tem outra partida aqui, mano. Se liga só, rapaziada. Eu estou em outra conta aqui, mano. Eu estou na conta, rapaziada, de uma mina que eu joguei esse dia para trás, tá ligado? Daí a mina foi lá. Me emprestou a conta. E eu estou gravando aqui, mano. Porque, tipo assim, na minha conta, rapaziada. Vocês me perguntam por que eu não jogo na minha conta, rapaziada. Tipo... Oxi. Tem um tom de cara aqui. Não, o cara vem de um bocão ainda. Você não vai roubar me aqui, não, meu velho. Você não vai roubar me aqui, não, parceiro. Ah, eu vou roxar, que eu sou meio louco. Ah, eu vou roxar, mano. Eu sou meio louco. Eu roxo de 12, mano. Toma. Eu não jogo na minha conta, rapaziada. Porque eu uso o bypass, tá ligado, rapaziada? Para jogar ranqueada, mano. E, tá ligado? É muito risco de ser banido, mano. Ô, louco, mano. Esse cara aqui é meio capudo, meu, velho. Se não fosse meu CR7, eu ia morrer, meu, velho. Agora, cadê o cara, mano? Oxi. O que que esse cara veio de bocão, mano? Que ranqueada estranha, mano. Oxi, velho. Ah, eu vi um cara correndo aqui na frente, mano. Ó. Será que ele me viu, mano? Será que ele viu a FNZ? Se não viu, vai tomar. O cara é metendo a MOV, mano. O cara é metendo a MOV pra cima da FNZ e sentou na cabeça, parceiro. Mano, tem um cara aqui, velho. Esse cara aqui é insta-player, mano. E o cara... Oxi. Que granadinha é merda, mano, velho. Ah, eu pinei, mano. Abra o olho, p... Bota a cara no sol, parceiro. Oxi. Ah, rapaziada, para, mano. O cara meteu logo a MOV ali, mano. Do nada o cara vem de bocão pra mim. Que miséria é essa, mano? Oxi. Meu Deus do cara. Olha esse cara. O cara campeirando na hackeada, mano. Pelo amor de Deus, cara. Bota. Oxi. É o flash. Você vai morrer. Oxi, cadê o cara, mano? Cara, o cara foi pro outro lado, velho. Eu nem vi, mano. Eu tô na nóia, parceiro. Não vai correr, parceiro. Você não vai correr, mano. Você vai sentar, parceiro. Tá o outro aqui. Oxi. Ah, não. Fechou de novo no jogo. Que isso, mano. Ah, não, rapaziada. Se eu morrer, eu fico bolado, velho. Eu fico puto. Nossa, eu voltei, rapaziada. Eu voltei, mano. Quase que dá merda, rapaziada. Quase que eu esqueci de gravar, mano. Nossa, é tanta coisa. Eita, porra. Que bom. Toma. Ah, vai salvar, mano. Não é preciso. Caralho, rapaziada. Tem outro cara aqui. Oxi. Oxi, ó. Você tava perdido, meu, velho. Você tá me na Disney, parceiro. Vita miséria. Veio um canhão pra cima de mim, feio. Que... Caralho. Vixi, eu tiro, eu tiro, eu tiro. A porra, mano. Quase que eu vou de base. Puxi, eu não relay, não, mano. Que que é isso? Eu tô boiando aqui, rapaziada. Tô na nóia, mano. Quase que dá merda. Eu não tenho o pé, rapaziada. Que eu tô sentindo que eu vou tomar na bunda, mano. Ó. Ó. Esse cara, velho. Que isso? Vou te salvar, rapaziada. Complicou. Complicou, mano. Ah, mano. Vai salvar de novo, não, mano. Não é possível. Mano, esses caras não cansam de salvar, velho. Eu vou morrer, mano. Pô, tem que meter a move, mano. Cadê meu gelo? Ai. Ai. Quase. Eu morri. Morri. Ai. Ai. Nossa. 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 Assim você me... Caralho, rapaziada. Que que eu fiz aqui, velho? Fiz o milagre, velho. O porra é essa, mano? Eu fiquei com um de vida, mano. Caralho, eu fui cagado assim, mano. Juro. Agora eu complico. Eu tô com teu gelo. Ai. Ai, panelinha. Me salva, panelinha. Caralho, rapaziada. Que que eu tô fazendo aqui, mano? Tô fazendo o impossível. E o possível pra ficar vivo, mano. Eu vou dar o boia, rapaziada. Eu não cheguei aqui à toa, mano. Ó. Oxi. Ó a cabecinha dele, rapaziada. Peguei, mano. O cara vacilou, mano. Ai, eu pulo botão. Oxi. O cara sumiu, mano. Oxi. Que que foi isso, rapaziada? O cara sumiu, mano. Que porra é essa, velho? Caralho. Mano, volta o vídeo que vocês vão ver, mano. O cara tava no gelo. Do nada o cara sumiu, tá ligado, mano? Sumiu, mano. Oxi. Que misera é essa? O cara tava lagadão, parceiro. Mas é isso, rapaziada. Rapaziada. Boiazada pra vocês, mano. Eu falei que eu ia dar o boia, rapaziada. Eu falei, mano. Rapaziada. É isso aí, mano. Vou ficar por aqui, velho. Deixa o likezão no vídeo aí, mano. Se inscreve aqui no canal, rapaziada. Que eu vou voltar a postar vídeo aqui pra vocês, mano. Eu vou voltar a ser mais ativo aqui no canal. Fechou, rapaziada? E é isso, mano. Tamo junto. E, rapaziada, me segue aqui no Instagram, mano. Que lá todo dia eu tô postando o código pra vocês. E várias paradinhas top. Fechou, rapaziada? É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau.